Viver da providência, acreditar que Deus tem cuidado de nós, que não desampara quem lhe entrega a sua vida. Liberdade, liberdade para a evangelização, para pregar sem se prender a nada, sem depender de nada, nem de ninguém, só de Deus. Providência, por cada um de nós, pelos meios colocados em nossas mãos, é sua própria mão que nos ampara. Providência que não dispensa o trabalho, pelo contrário, o esforço humano abre junto ao perdão, sua graça. Providência que não é falta de planejamento, mas acima de nossa organização, produz o que nem se podia imaginar, alcança mais, pois não espera ter para se fazer. Resposta diária, o pão nosso de cada dia, maná que não se recolhe. O amanhã tem seus próprios desafios e bênçãos. Um andar constantemente numa coda bamba, buscando equilíbrio na fé. Hoje a coda está posta mais alta, com muitas necessidades, mas porque se treinou com coisas simples, com o peixe, as frutas, os materiais de higiene, o pó de café. Da pobreza evangélica, aprendemos que nossa segurança é Ele. Deus proverá. Nós fizemos na Canção Nova uma opção, não dependermos das coisas do mundo secular, porque o príncipe desse mundo, que rege esse mundo, ele não permitiria que os bens chegassem até nós, porque graças a Deus nós fazemos questão de evangelizar, nós somos radicais nas coisas do evangelho.